Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, seja muito bem-vindo. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada em mais uma gameplay do FIFA 23. Dessa vez, é um briefing do que vai ser o modo carreira. Embora eu não esteja nem um pouco interessado no modo carreira, eu quero saber como vai ser a gameplay do jogo, porque até agora muito pouco foi mostrado. Então a gente vai assistir esse vídeo aqui na expectativa de que mais parte da gameplay seja apresentada ao público. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva aqui. Dá o like se você gostar do vídeo, compartilha. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Tudo que você comprar usando os links aqui, você vai estar ajudando o canal. E me segue lá no Twitch para acompanhar as lives do canal. Sem más delongas, vamos lá conferir mais uma gameplay do FIFA 23. Então vamos lá pessoal, habilitei a tradução do próprio YouTube para aqueles que tenham interesse no que eles estão dizendo aqui, as mentiras que eles estão nos contando. Vamos lá, o game tem o selo triple E. Vamos lá. Novo e emocionante modo... Modo carreira. Agora você pode escolher a roupinha do seu treinador. Já podia fazer isso tudo, né? Aquele ali é o Revolver Ocelote. Então vamos lá. Player Personality. Playable Highlights. Novo menu para o Rodrigo. Dynamic Moments. Transfer Análises. E Authentic Managers. São provavelmente as novidades aí do FIFA. Os menuzinhos do FIFA sempre são muito bonitinhos, né? Embora hoje em dia, caso eu vá jogar o FIFA 23 e entre no modo carreira, eu não vou entender absolutamente nada, cara. Porque eu não... Faz tanto tempo que eu não jogo. E uma coisa que é bizarra no FIFA é que o FIFA tinha lag no menu, né? Acredito que até hoje ainda tem esses problemas de lag no menu. O menu funciona em 15 quadros do jogo. Aí a gente tem a parte da gameplay, né? Que tá... Tá... Graficamente tá bonito mais uma vez, né? A gente tem que ser honesto com que o FIFA consegue criar aqui a atmosfera extra... Extra campo não. No campo. Mas quando a gente olha aqui o redor do campo é muito bonito. A própria iluminação do jogo eles mudaram. Ficou realmente muito bom no 22 e tá se repetindo aqui, né? Quando a gente vai para os jogadores em si, que é um desastre total. Vamos lá. Vamos ver esse chutezinho aí dele. Ficou maneiro? É uma foda, né? É uma foda, é uma foda. O cara vai caranguejando para trás, ó. Ele vem caranguejando para trás aqui para dar o chute, ó. Eu vou reclamar sempre das mesmas coisas no FIFA, cara. Por quê? Porque eles não consertam. Ó, ó. Caranguejada. Monstra, filho, para trás. Monstra. Caranguejou, dominou. Bateu com o outro pé. Lindo. Nem estou prestando atenção, cara, no que eles estão dizendo ali. Cara, é tipo assim, quando eu bato o olho na parada, já é uma coisa que, porra... Olha, o PES, o novo PES, o eFootball, eles colocaram direitinho todas as mudanças de movimento, de direção dos jogadores. Então, se o jogador está indo para um lado e você bota para o outro, ele para a bola assim e vira para o outro lado. É muito bem feito, cara. Muito bem feito. Olha esse jogador aqui que está com a bola mudando de posição. Vamos lá. Ó, ele vai para um lado, aí ele puxa, o movimento já corta, ele já está virado para o outro lado. E isso sem contar nesse jogador aqui, ó. Olha o movimento dele. Está indo para lá igual um louco, aí vai para um lado, volta. Sei lá, cara. Tudo no FIFA me parece muito artificial hoje em dia. Eu sei que, porra, parece que eu estou chato para cacete, né? Reclamo para caralho. Pô, são sempre as mesmas coisas, cara. Os caras não fazem o menor esforço para poder acertar os problemas que, porra, já vem de anos, entendeu? Olha aqui, o jogo, você olhando assim, está até bonito, né? O estádio está bonito, porra, mas, cara, tu vai jogar, é uma foda, cara. Ó, o chute foi bonito. Vamos ver o goleirão, se falhou. Ó, o cara preparou, chutou. Não sei se o goleirão falhou ali. Até porque um chute desse daqui é longe para caralho, né? O cara tirou a grama aqui, que é uma feature nova de arrancar a grama de vez. Não sei se no outro tinha, né? Foi maneiro essa jogada. O chute, aí percebeu que o chute está bem legal do jogo. Caraca, vamos lá. Isso daqui, ó, eu não vi o vídeo ainda, mas eu tenho certeza que vai ser uma cabeçada Cabeçada completamente terrível. Terrível. Vamos lá. Ele vai contar que o imbecil aqui está completamente impedido, né? Daqui a pouco ele para aqui, carangueja para trás para sair do impedimento. Vamos ver. Linda cabeçada, né? Vamos lá, de novo. Linda cabeçada, meu Deus do céu. E outra coisa também, esse joelhão aqui, né? Joelhão do jogador, cotovelão do FIFA. Essa marcação é muito feia, cara. É muito tospa. E outra coisa que eles podiam fazer é soltar esses vídeos em 60 quadros, né? Porque ajuda bastante. Você pode notar que as animações estão mais fluídas, né? Embora pareça que está a mesma coisa. Do uso antigo. Ele está explicando aqui. Eu não estou... Na verdade, eu não estou nem ouvindo, né? Ele está explicando em inglês aqui, mas eu não estou nem ouvindo e nem lendo. O jogador é um genérico. Até que está bonitinho esse genérico aí, né? Você vai upando o jogador. Não sei se tinha isso já também, mas vai upando o jogador igual ou não. O pés, né? Nossa senhora. Olha a torcida. Antes de a gente analisar a jogada, olha a torcida. Que maneiro, ó. Ó. A torcida ficou maneiríssima, né? Não lembro se era assim já no 22. Acredito que não. Mas vamos analisar a jogada toda. Pô, no outro vídeo, cara, teve um jogador crucificado no meio do campo que a galera viu e eu não tinha visto, maluco. Porra, na cruz aqui, né? Parada no meio da jogada no Borussia Dortmund. Vamos lá. Ó, esse passe aqui. Foi maneiro. Antônio Kroos. Esse aqui. Me parece um passe novo. Não lembro de ter esse passe aqui. Ok. Né? Dominou e tocou. Bem feito. Aí vem o domínio desse Efizema. Ele é... Cara, o Efizema, ele é todo bugado. É todo escroto, cara. Ele vem... Ele vem deslizando, cara. Olha lá, ele desliza e toca e a perna dele vai para um lado, a cabeça vai para o outro. Aí quem pegou ali foi Klaus. Né? Klaus é o jogador... É o jogador do real, né? É você, né? Klaus. Ó. Aí deu um chute colocado bonito até, né? Um goleirão pulou sem botar a mão. Botou a cabeça na bola. Foi bonito o chute. Vamos lá, mais um. Vamos lá, mais um. Playable Raylights. Pegou ali o Klaus. Porra, não dá. Olha essa condução. Olha a corrida do Klaus. Vamos lá. Olha a corrida do Klaus. Olhando para trás. O cara maluco deu o bote no foda-se aqui. Olha lá, olha lá. Ele está aqui no meio, mas a cabeça dele está girando para o lado. O que é essa jogada aqui? O quê? Ele e ele, filho. O máximo que ele pode fazer... Ele já sabe que o outro cara está lá, desse lado aqui. Já sabe que esse cara está aqui. Mas ele vai olhar para o lado mais uma vez. Olha, vai olhar. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. E o maluco ficou fodido. Ele fica preso aqui no campo de força. O Kante. É o corcão dele que está pesado. Ele veio correndo acompanhando até aqui. Tudo bem que essa porra é dificuldade fácil que eles botam. Mas o maluco ficou preso no campo de força aqui, olha. Klaus, filho. Passou direto. O outro aqui de outro aqui. Deixou impedimento, olha. O 24 resolveu deixar o Klaus em impedimento. Mesmo ele conduzindo a bola. Olha lá. Vai deixar o impedimento, olha o Klaus. Parou. Aí o chute é maneiro. O chute, eles botaram o novo. Ficou maneiro o chute, olha. Porra, ficou maneiro. Ficou maneiro. E aqui, jogada individual de Klaus, hein. Ih, caralho, fodeu. Vamos ver o Klaus na jogada individual. Puta que me pariu. Puta que me pariu. Aí é foda. Dominou. Esses driblezinhos são muito bem feitos. Aí a bola passa por dentro. Essa puxada de bola aqui. Caralho, meu Deus do céu. Por que os caras não corrigem isso, cara? Caralho, no pé ficou tão bem feito. Tão bem feito. Aí não é foda, cara. Não entendo. Maneiro. Horrível. Ok. Deu driblezinho ali. O maluco ficou fudido também. Esse movimento aí dele ficou maneiro. A bola dele botando a mão pra trás, né. Pra não... Ó, Klaus aí. Ficou bem feito, Klaus, né, cara. Foda que os jogadores do FIFA... Os genéricos do FIFA são terríveis também, cara. Tudo muito bem feito. Os modelos do jogador do FIFA são horríveis. Aí o... O técnico do Chelsea tá bem feito, né. Esse maluco que era do... O que é o nome dele? Tucho, sei lá. Ele era do Paris Saint Germain, né. Esse modelo tá mania. Tá bem feito. Dynamic Moments. Nossa alazinha. Aí, foi conversar, ó. Quem é aquele maluco ali que foi conversar com ele? Não sei quem é esse cara. Ó, pô, bom trabalho aí. Um jogador caro, um de retardado do FIFA. Ah, a gente funciona ali na recepção. Treinadora? Essa mulher é treinadora? Ó o ocelote aí. Ó lá, tá rolando algum atrito dentro do... Dentro do vestiário. Ó ela aí de novo. Esse é a psicóloga do Klaus. Ó, você vai conseguir... Ó, Efizema, Efizema. Ó lá, Efizema. Porra, Efizema é pica, filho. Ó lá, vem igual um... Não, 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 não. Ó lá. Caralho. Aí os... O indiano entrevistando ali o Klaus, ó. Ah não, entrevistando o... O ocelote. Fazendo a contratação do bebezão Haaland. Ó lá, os caras conversando. Que é o quê? São os técnicos conversando? Esse careca da Adriana aí. Quem é esse careca? Caralho, esse maluco aqui... Esse maluco aqui... Pô, de filha da puta, né? Um técnico que tem dedo em FIFA... Sei lá, FIFA 12, 13, não sei. É esse o técnico. Eu sempre escolhi esse maluco, cara. Tá aí até hoje. Envelheceu com o game. Maneiro. Ó o bebezão. Careca da Adriana. Sorrisão. Eles melhoraram a cara desse treinador, né? Ah lá. Negociação é feita entre treinadores. O treinador passa a grana pro outro, ó. Ah lá, o treinador passa a grana pro outro e o jogador vai pro clube. Maneiro. Gostei. E agora... Táticas da inteligência artificial. Porra, cara. Olha só, cara. Por que a gente não acerta essa cabeça desse jogador filha da puta, cara? Já vai ajudar muita coisa. Olha aqui. Ele pega a bola aqui. Porra, ele sabe que ele tá aqui sozinho. Ele sabe. A jogada tá toda bonitinha. Ele sabe que ele tá aqui sozinho. Aqui, ele vai olhar pro bandeira. Tipo assim, se ele quisesse olhar pro bandeira, ele tivesse olhado no início da jogada. Mas ele sabe que ele não tá impedido. Porque o cara tá aqui, ó. Aí ele pega e vai olhar pro bandeira, ó. Aí, bandeira. Aí ele vem. Aí dá a parada da jogada. Caraca. Cara, olha só. Olha essa mudança de direção. Ele vem. Ok. Olha, ele vem. Tá vindo rápido. Aí ele dá a paradinha. É. Ele dá uma paradinha e corta pra cá, né? Ok. Dá pra fazer, né? É. Ele vem com a... Ele tá conduzindo. É o Salazinho? É o Salá, né? Tá ali em cima a parada. É o Salá. Ele vem conduzindo com a perna direita, né? Não sei se ele é canhoto, mas eu acho que o Salá é canhoto. E aí ele vem conduzindo. Ah, não. Com a perna esquerda. Conduziu com a perna esquerda e direita e tocou. Aí o maluco deslizou. Aí o olheiro foi maneiro. É. E às vezes parece que eu tô tentando achar pelo em ovo. Uma porra. Aqui. Essa daqui foi maneiro, ó. Ó, o maluco veio e tocou, ó. Tocou. Dominou. Dominou. Adiantou a bola. Caralho, é tão difícil fazer isso pra todos os movimentos, cara. Né? Gol do João Fênix. Aí, essa comemoração aí ficou maneira, ó. Mas tinham que tirar aquelas comemorações idiotas e deixar só essas comemorações assim, automático. Aí, Gerard. Gerard pequeno, ele? Rodrigo fica doido com esses menores do game. Agora você pode trocar as paradas do time, né? Customizar. Ah, o que você pode fazer, né? Pode trocar a camisa do time por uma camisa feia. Ó o Twitch aí, vai contratar algum jogador. Meu Deus do céu. Caralho. Nossa Senhora. Olha aquilo ali, cara. Caralho, que movimento é esse, filho? Ó. Caralho, aí tu pensa assim. Porra, não dá pra ver isso no jogo, não, Baltar. Porra, não dá pra ver o caralho. Dá pra ver, cara. Dá pra ver. Porra, cara, a EA precisa trocar esses modelos desse boneco. Porra, cara, sei lá. FIFA 17. Obrigado por estar comendo. Muito obrigado. É sempre um prazer. Obrigado. Volte a você, Derrick. Bem, isso parece muito especial. Vamos lá, todos. 23. 23. Olha quantos jogos que a EA tá usando os mesmos modelos de boneco, cara. A única coisa que ela melhora é a textura. Esse boneco aqui olhando pra um lado e pro outro, doido. Começou no FIFA 16, cara. Pô, no PES é tão bem feitinho, tão bem feitinho. Bom, torço pra que seja um bom jogo. Eu provavelmente vou ganhar essa cor da EA. Vou receber o jogo. Vou testar. Não devo testar o modo carreira. Talvez, talvez, pra jogar um Pro Clubs com a galera, se o jogo tiver maneiro. Pô, esse maluco aqui tá gordo pra caralho. Esse aqui, 28. Olha isso. Agora que eu vi, ó. Aqui. Caralho. Ó, ó, ó. Ó o barrigão. É o Espelicueta? É o Espelicueta, né? Que é o capitão. Tá gordo, filho da puta. Caraca, esses bots do FIFA são uma foda, né, cara? São uma foda. Ó o juiz. O juiz é o Larson. Olha o juizão do FIFA. Caraca, já passou da hora também dos caras, tanto o FIFA quanto o PES. Porra, bota os árbitros no jogo, cara. Caralho, os malucos já são fodidos já. Bota os árbitros no jogo. Olha o Larson aqui, o juizão. Larson. Caralho, meu Deus do céu. Bota o daronco aí no game. Vou falar hoje, cara. Esses monelos do FIFA são uma foda, cara. Galera, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando aqui do FIFA. Até me parece que melhorou, né? O chute ficou maneiro, novo. Os mesmos problemas estão lá. Pode ficar tranquilo que estão lá, mas não me empolgo isso aqui. Ficando por aqui, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva no canal. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Tudo que você comprar, você vai estar ajudando o canal. Entra no nosso grupo do Telegram para ficar por dentro de todas as promoções. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Estamos junto, é nóis. Até a próxima. Fui. E aí